Eu já entendi E pra você eu já não presto Depois que comeu a carne Eu fiquei sendo resto Olha só, esbem Eu não tô jogado fora Vou trocar você por outra Você vai ver, isso não demora Vou trocar você por outra Você vai ver, isso não demora Você jogou fora O que era pra guardar Amor igual ao meu Você não vai encontrar Você jogou fora O que tinha de melhor Vai sempre de volta de mim Quando você dorme só Você jogou fora Você jogou fora O que era pra guardar Amor igual ao meu Você não vai encontrar Você jogou fora Você jogou fora O que tinha de melhor Vai sentir falta de mim Quando você dorme só Você jogou fora